Eu sei que para muita gente projetar uma cozinha de sonho parece um pesadelo. Mas com algumas dicas e muito rapidamente vou tentar explicar que esse pesadelo pode ser um sonho e que é muito simples de projetar uma cozinha. Temos de ter atenção a vários pormenores. Primeiro, claro, que temos que tirar as medidas do espaço onde instalar o mobiliário. Temos que fazer o comprimento e a altura do espaço. São logo as primeiras duas medidas. Depois identificar os pontos principais como o esquentador onde é que se situa, a placa, o lava-louça, as máquinas tanto de lavar louça como de lavar roupa. Portanto, esses pontos são muito importantes que sejam tiradas as medidas certinhas para podermos projetar a cozinha sem problemas. Temos também que ver se existem janelas, se existem vigas ou pilares que vão fazer com que os móveis sejam alterados também a nível de medidas. Portanto, esta é a primeira fase, tirar as medidas, passar para o papel e perceber onde é que encaixam os móveis. Depois, há dicas muito simples para projetar uma cozinha. A cozinha ideal costuma ser aquela que nós temos as principais zonas de trabalho muito perto umas das outras. Ou seja, nós temos o lava-louça muito perto da placa porque estamos a confeccionar a comida e estamos a lavar as coisas ao mesmo tempo. A máquina de lavar louça deverá ficar perto do lava-louça e junto também do móvel de gavetas. Gavetas essas que também devem estar perto da placa para estarmos a tirar os acessórios todos ao mesmo tempo. Portanto, essas coisas também são importantes para pensar numa cozinha. Uma coisa que está a usar muito hoje em dia é tirarmos o forno debaixo da placa e colocarmos o forno num móvel de coluna. Ou seja, o forno fica com um acesso facilitado. Nós conseguimos estar a cozinhar e a ver as coisas lá dentro. Temos de estar a dobrar. Aproveitamos e pomos o microondas em cima e já temos um microondas e um forno de encasso que fica bonito e é prático. Não tem lógica nenhuma nós termos a placa encostada à parede e nós termos encostados à parede ali a cozinhar e as gorduras ficam todas na parede. Não. Vamos afastar. Portanto, estas coisas nós temos de ter todas em mente. Claro que não precisamos de projetar nós a cozinha. Nós temos de ter uma ideia. Porque para projetar a cozinha nós sabemos aonde é que vamos, não é? Portanto, torna-se muito mais fácil. Vamos ao L&M e eles têm cozinhas e projetam e tudo mais. Mas nós temos de levar o nosso sonho para eles saberem com que base é que vão trabalhar. Eu já tenho aqui uma cozinha projetada e tenho os pontos todos principais delineados. E vou-vos explicar o porquê que eu estava a falar ao bocado de perceber onde é que estão as águas e o gás e tudo mais. Aqui temos a parte do lava-louça e, portanto, a nossa cozinha vai nascer do lava-louça para os lados. Portanto, vamos ter aqui o lava-louça, vamos ter uma máquina de cada lado, frigorífico ao fundo. E o que é que eu pensei? Neste lado aqui, então, vou ter o forno e o micro num móvel de coluna. Nunca esquecer também numa cozinha que tomadas são sempre importantes. Nós fizemos tomadas para a torradeira, para a máquina de café, para a tosteira, N coisas. Eu, neste caso, projetei 4 tomadas porque a minha bancada também não é grande. Há aqui uma dica que é importante. Se vocês perceberem que não querem partir paredes e colocar tomadas novas, o que é que vocês fazem? Podem puxar um fiozinho para os armários e colocar aquelas tomadas exteriores por baixo do armário. Até existem já umas calhas de luz com tomadas. Portanto, aí é procurar o que existe e adaptar à cozinha. Idealizar a cozinha é isso. O que é que têm e o que é que precisam nessa cozinha. E não se esqueça, há uma Leroua Merlin para todos, em todos os momentos. E não se esqueça, há um tempo.